Olá, gênios e gênios, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, Sérgio dá fora em Nadine e pode perder o emprego nos próximos capítulos de As Aventuras de Poliana. Confira a seguir! Nos próximos capítulos de As Aventuras de Poliana, Sérgio e Joana conversam sobre Nadine e está dando em cima dele. Joana tem um surto de ciúmes ao ver Nadine tentando se aproximar de Sérgio. Sérgio diz para Nadine que não serão amigos, pois ele é casado. Ao conversar com Roger, Nadine fala que não gostou do comportamento de Sérgio e acredita que a maneira como ele trata o chefe é sem respeito. Roto diz para Roger dar um incentivo para Sérgio, que tem se dedicado demais para o sucesso da empresa. Roger então decide criar vários empecilhos para desmerecer Sérgio e evitar que ele receba o incentivo. Ainda nos próximos capítulos, Guilherme tenta entrar na comunidade, mas é impedido e tem seu celular roubado. Luísa fica preocupada com o sumiço de Poliana. Sérgio Pendleton revela para Poliana que teve um grande amor do passado, mas não entra em detalhes. Arlete e Verônica começam a investir em seus projetos para o Laço Azul. E aí, quer saber mais sobre As Aventuras de Poliana? Então se inscreva no nosso canal. Conheça o nosso canal de novelas mexicanas, o link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!